Aulê Chega Matjaye 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 O que isha ale, kini pauliche wa Ebeno dule ni anchefati awa Auleje kamajaye Boguayela oje, awa ilalajaxe Boguayela oje, awa ilalajaxe Olici ilu ti chenji, awa ilalajaxe Olici ilu ti chenji, awa ilalajaxe E ni kong ma fojua non wuku, awa ilalajaxe E ni ba fojua non wuku, awa ilalajaxe E bora bora jolo, awa ilalajaxe E ni ba fojua non wuku, awa ilalajaxe E bora bora jolo, awa ilalajaxe E ni kong ou le so, wikra majedua 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 Majedua lufu Majedua lufu Majedua lufu Ilu Suidi Lawaida Gwenshele Lawa Suidi Ilu Suidi Lawaida Gwenshele Lawa Enico Dumoko Vodassa Doritja Gaben Ejini Ali Amor legbama lucha vio Ouloncha jobio Moche Congratule Xangopoli Amai Jaye Vieni Magulative Toaddubya Aye Konlowa Aye ni Fancu Basha Joe Aye Konlowa Egya Jaye Lom Ejo Kaka Komante Parmi La Yuvro Ma Chodeo Dofu É de Niali, no xoxó, no Ilusuí de lá, uai, dá, vô, xere, lá, uau Moxê, com grato, lexão, é de Niali Ó, maracó, xé, mi, papá, lá, ye O Maracanjo é viva balaiar Levan e levanou já viu o show Jairé para o Presidente, meu irmão, se dovo bien Se dovo bien das por lá É que a lã do barriga, no meu irmão Presidente, meu irmão, congratulação Pogô, setemba, naissi, ô Pogô, setemba, naissi, ô O Maracanjo é viva balaiar Levan e levanou já viu o show Jairé para o Presidente, meu irmão O Maracanjo é viva balaiar O Maracanjo é viva balaiar Pogô, setemba, naissi, ô O Maracanjo é viva balaiar 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 A CIDADE NOVA 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 Alí, 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 Alí Ali wa dengiri o chikamota ele Ele da é, ele da é, ele da gokowalo joramota ele Enjuni ali ele da é, ele da é, ele da gokowalo joramota ele Ali lo lo li é guen bem bem ale pai ijo é puli billi Ali lo lo li é guen bem bem ale pai ijo é puli billi Ali wa dengiri o chikamota ele Ele da é, ele da, ele da gokowalo joramota ele Eu é um monte de joie no rio, eu e te recomenda um vídeo Eu é um monte de joie no rio, eu e te recomenda um vídeo E aí, eu é um monte de joie no rio, eu é um monte de joie no rio O kwekweti vijolo yo Pra cidere, lenti, velti, uan fi, jen O kwekweti vijolo li Pra cidere, lenti, 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 uan fi, jen Ko liba ta lo i, eee Ali Jaga para lo mi O eonjé, cola tam Eskimo dago emma jê Bola gugu Fiscon zanjwe Gogol e tu enzi Que se torna a vidas Chega, me dá, me dá Chega, me dá Que se torna Ogao Awa no moyo yo, o moja online Eiei seri rogê, awa ni te leva Da lo le mojemi, mojemi Maia folha on lo le mojemi Ani oma no bere da kumajen koi Kosi mi rogore be Monki no fai, moti mami lai Deni, 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 deni Anjala wa si faji, lowu, lowu Ilusui di lawaj Duritei, deni, 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 deni Deni, 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 deni Gwame Ewa le mojemi, ewa le mojemi Ogye de mbe Ogye de mbe Ogye de mbe Ogye de mbe 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh, Yato Si Wanderu, Adonia Televisão Oh, Gaon Victoria Josie Vichão, Adonia Josie Vichão Iba Toria Olo Enigo Iwa Toria Bati Olobe As Lá Trevejão, Adonia Josie Vichão Iwa Toria Olobis Iwa Toria Olo Beira Iwa Toria Olobis Iwa Toria Olobis Iwa Toria Olobis Iwa Toria Olobis Morita de bola, Vitoria Pais presi, Pé-pesi, Dô-po-bien-gui-dá-s-mura Pá-fé-lá Chere-fú, Vitoria, Odunyá-ô El-du-lu-pa-me-le-le-i-go-jo Il-lu-sui-de-lá-u-a-i Mori-chi-chá-gá-ba-a-mi Ali-ol-o-di-eg-bê Boso-gogo-jige-bu-bu-ba Il-run-u-ni-go-jige-bu-bu-ba Jizrun-u-ni Iyúiá-ta-mbasa-don-a-onyi Ayolala- waji Chi-amano, Vici Píce Nashona-chi-amano-mi Ayo la la wa mingo Hambazado ayo la la wa mingo German, ABC Oni kimba unki alimi Engineer alimi Oni kimba de chuyu ali Meni apiri chanzali Septembre 20 Septembre 19 Oko septembre 19 Wadagwata Ouusha la jambie Alimi Ani gogo gige moumoua Iranuni gogo gige moumoua Iranuni Ayo kongolo awo Eje kashayi Eje kashayi Eje kashayi Oni kimba unki Eje kashayi Eje kashayi Babarejo Eje kashayi 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 Abo-de-ri-en-she-mo-o-fe-ra-ge-de E-bi-o-mong-ra-pala-mo-lai-ki-o-be-ri Tô-di-po-be-ri-lo-bi-mi Kô-di-ra-gapá-fu-aniti-o-lai-ki-o-be-ri Bli-ro-ni-te-ni-yo-si-she-ri-to-du-a-mo-de-i-to-njo O-tu-mi-te-le-te-le-o-tu-ma-yo-di-si-mi-a-ge-po-ba-be-ni-e-ve O-da-be-ni-e O-da-be-ni-e A-nee-o-di-e-snha-ra-fe- Nixon I-o-di-ei-o-do-veron A-nee-o-di-e-snha-ra-fe- Nixon I-o-di-ei-o-do-veron Ma-é-o-di-ei-ü-i-do-p不對-ars-bod-ra Adjo che congra su, le chonkolo liek bello lo We happy bad day to you, papala ye Boe me job Badji balogwo, she Badji balogwo, wo wo jamani Omanto balogwo, wo do do mi Komale, koma, non man balogwo E ni ba, non man balogwo Ida giri a wolu, e se giri a godé Omanto balogwo, en shere badji Omanto balogwo, en shere, oman balogwo Omanto balogwo, en lulufwo E sheki ni enfo Madda la, in gamada, gojogon, gojog Transponetion, mi Madda la, in mi kha, mi Madda miyala, to in mi kha Madda miyala, to in mi kha Transponetion, miyala, in mi kha Eu quero agradecer a vocês, Valori, Yoko King Femi record, ma ole, ma rora Ajonjaye, Swidi, Lowo, Lowo King Femi record King Femi record, mi Ajonjaye, Lowo, Lowo Ienilu, Swidi, no Ajonjaye, Swidi, no Ajonjaye, Swidi, no Manje, Swidi, no King Femi, Swidi, no Ajonjaye, Swidi, no Ajonjaye, Swidi, no Aroma, aroma, aroma Aroma, aroma, aroma E bel lego, a meni do bate, don doni co tiro, a man vedo de baixo emite, don doni co o jemi E da canxere sacate, oh Karlo no fun sacate, yo monton poladi, suiti fumi fumi, guaguo france Ledi fumi fumi, guaguo france, fumi confrance, moni Cidofobia indaspora, opinia da luba, di cata e rengu bari wo A fumi bebi, mi o xeho, Ledi fumi fumi, baka wama bo alaji Ledi fumi fumi, o xe, o xe, o xe, o xe, o xe Cidofobia indaspora, opinia da luba, di cata e rengu bari wo Suiti fumi, ledi fumi fumi, o xe, o xe, o xe, o xe, o xe, o xe Fumi bebi, seca ti, si do fobia indaspora, fumi bebi Seca ti, si do fobia indaspora, fumi bebi Ledi fumi bebi, guaguo france O gao Ade Napoli, o meu irmão Ade Napoli, eu vou te dar o grande jovem Ade, Ade Napoli, o meu irmão Baby, Ade, eu vou te dar o meu irmão Ade Napoli, 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 o meu irmão É que ali, lémano já é o show Ali, é que aí, rando Ah, oi, men, o couro Bonito Regal Ali, o mandanso, lawa, lawa Ali, o mandanso, lawa, lawa Chori, gobo, jesi, goba, jesi Goja, so, goja, so, la Goja, so, goja, so, goja, so, goja, so On rock, si, goba, so, goja, so Non bat, si, goba, ju Goja, so, gobo, katapila Si, goba, tak, goja, so Arrayo, moutole, dawa Fogo, mandanso, si, goba, tali Goja, so, goba Arrayo, moutole, dawa Moja, man, oi, moche Che, bebe, fuma, ali, oh Oluomo, yomi, abai, yomi, oh Oje Oluomo, yomi, abai, yomi, oh Oje Abai, yomi, oh Oluomo Oluomo, yomi, oh Oluo, yomi, oh Obrigado por assistir A G nóngha a JoNgia é de Sweden A G nóngha a Gchairw spontaneously Os partenicos e a até nossa aldicação Queen Contractora Tomy A Gia Mujonga Please like, to like, to like. A G, to like , It helps A G, to like , It helps A G, to like , It helps Então é muito1000 O que nosso amor é, não é? O que você quer dizer? 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 Se você quer dizer que você quer dizer Que você quer dizer? A Lady Gloria, a Marora É igual a Nigéria É Silo, A Súlice A Súlice Obrigado. A young love 10TK A young love promotion 1W A young benilus within 1W A moba ma ole marara A moba ma ole marara Ejire mita omi Ejire mita omi A young man is a la u ma ole marara A young man is a la u dinimi E não se tja gama a gongong Sido fobia e das pra A jambé nilu suíli E tja ye no jão E tja ye no Gogo djé moumou Irono lo kubate Tja gama a lo sobe O liga loma cobalé Gogo a kata Chego gogo djé moumou Irono li O liga loma cobalé E marora Papa Bolongami Papa Bolongami Irono lo kubate E tja ye no E tja ye no A o douti moumou Irono li Irono li Er wa loma un fojoapsh mis Irono li 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 Fumim, Ani Abasiya Konde Mejdi a resta vaca Tete ma wale Ocha mo Condition Timo wa DJ Fate Ma wole ma rora DJ Fate Ma wole ma rora It's a local nation Lomo ye Ajuntayen inu Sweden Lomo lomo Condition Titi Jagabani Alimi Amantara Koshemi Amantekwa Ma Lushabi Osbodi Katapila Mi Ogwo Katapila Lomwe Lomwe Lomata Ah Olayde Mokyeku Kale Olayde Jojela Achili Alajedrubaye Chachimente Okolima Eroki Achili Amantekwa Ma Lushabi Olayde Mokyeku Un Foro 04 Simpli ische A Nicanicanimano Boboyen A Wani, A Wani Boboyen A Yon La Ote Tigoa A Yon La Promotion A Joani Lu Swidi Beni Kaka Kira Sagi A Joani Lu Swidi A Di Salou Koumano A Joani Lu Swidi A Yon La Promotion A Yon La Promotion A Yon La Promotion A Yon La Promotion A Fiji U Pri I Zetani A Joani Lu Swidi A Joani Lu Swidi Beni Kaka Kira Sagi Beni Kaka Kira Sagi A Montepa Mon Lucha Biali Conje Dio Vi Beni Kaka Kira Sagi Mã-vulhe, Baba Cadiri Baba Khadri, Gukali Italo Konhechon, Oua Italo Konhechon, Oua É Koutu Tejagaba Mi Hadero Mi Gukali Mi Aloba Lorani Oma Baba Damansi Ochokun Latye, Infato Amantibadamaja, maja Ajambeni loussitin lalão Joli ali jagaba, mi ali donsha jambi Egwangbadama si lukumon lumi Glukmangwadi mbeji Otani lukumonul amerikara wani Sido ufobia in da aspra Otani lukumonul amerikara wani Otani lukumonul amerikara wani Uwako yutude Adeshinoku kalemi omontai Mwani ki jagaba da da Tai omi Adeshinomi Egini amahule marora Ahu lo wo Ahu lo wo Ilu naijiri anotiwa Ilu naijiri anotiwa Alias ijoba Egini amahule marora Egini amahule marora Ilu naijiri anotiwa Otani lukumonul amerikara wani O, wani o olu Alias ijấhi anotiwa Chama do diagaba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau